A gente vê que a cena experimental, instrumental aqui no Brasil está crescendo cada vez mais e a gente quer juntar todo mundo, quer justamente fazer um grupo enorme de bandas para juntar cada vez mais público e fazer cada vez mais barulho. E eu acho que uma festa dessa é justamente o veículo para isso. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto